Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma make pra vocês pra ficar gata. Uma maquiagem linda, fácil de fazer, que realça muito a beleza. Eu fiz um post na comunidade com três maquiagens e pedi pra vocês escolherem qual que eu iria fazer. Vocês votaram bastante na terceira, que é essa daqui que eu vou me inspirar. Mas também vou fazer as outras, podem ficar tranquilas. Mas antes da gente começar, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal também, que é muito importante pra mim. E agora bora começar esse tutorial. Gente, eu tenho um certo dilema quando eu vou gravar os vídeos, porque uma vez uma pessoa comentou aqui no canal que acha confuso quando eu fico com acessórios e gravo na maquiagem ao mesmo tempo. Eu não entendi muito bem, mas foi isso. E então, às vezes, eu deixo pra colocar os acessórios depois no final da maquiagem, pra não ficar muita informação aqui no rosto. E aí eu esqueço, geralmente eu esqueço de colocar no final do vídeo. Tô com um pequenininho e depois eu vou trocar, mas se eu não lembrar, vocês já sabem. Vamos dar início a essa maquiagem. Eu já estou com a pele limpa, sempre fique com a sua pele limpa antes da maquiagem. E logo em seguida eu já venho com esse elixir da Bruna Tavares, da Cherry Blossom, da linha Cherry Blossom. Eu aplico por todo o meu rosto, quer dizer, eu sempre aplico nesses três pontos aqui e espalho no rosto todo. Se ele resolver sair, eu acho que ele tá entupido. Aí eu espalho em todo o meu rosto. Esse elixir serve como primer também, tá? Então ele hidrata e também já tem função de primer. Pele seca, gente. Que linda que ficou. Bastante glowy. E agora é a hora da base. Vou usar a minha base favorita, que é a Cover Up da Mari Maria. A cor da minha é 5. Essa base, sim, ela é perfeita em todos os sentidos. Dou uma espalhadinha, assim, com o dedo, ó. Porque eu sempre aplico demais e aí eu já passo no pescoço. Começa a espalhar com a esponjinha. Olha que linda que vai ficando essa base. Base espalhada. Agora a gente vai pro corretivo pra dar mais cobertura. Vou usar o 5 da Visela, da linha Fix. Eu tenho gostado bastante desse corretivo. O tom 5 fica perfeito na minha pele. Deposita sempre bem rente e onde você quer cobertura, tá? Só depois que você pode começar a dar uma espalhada. Gente, confesso pra vocês que no dia a dia eu tenho usado tão pouca base. Assim, quase nada pra falar a verdade. Eu tenho usado só corretivo, gente. Qualquer maquiagem básica durante o dia que eu vá fazer, eu fico querendo só ir no corretivo mesmo. Quem mais tá nessa pegada aí que eu sei que tem gente que não gosta de base? Hora do contorno. Vou usar o Cream Contour da Visela, na cor 03. Eu sei que ele é extremamente fácil de usar assim. Mas eu gosto de facilitar, né? Como você sabe. Então eu coloco aqui na minha mão. Ele já vem esfumado. Se você é iniciante, esse truque é perfeito pra você. Aí você vem com o outro lado da esponja e pega esse produto, ó. Dando batidinhas. Bem aqui nesse ossinho, ó. Você deposita o que você pegou. Simples assim. Assim você corre bem menos o risco de errar e manchar a sua maquiagem. Coloco mais um pouquinho. Hoje eu vou passar um pouquinho na testa também, ao invés de fazer só com contorno em pó. Então eu pego aqui um pouquinho, passo bem rente a minha testa. Olha que perfeito, gente. Tudo na medida, nada exagerado, nada manchado. Hora de selar essa pele, porque ela tem que durar. Então eu vou usar o pó solto da Balmy na cor 10. Mas antes vocês sabem, né? A gente tira o excesso desse corretivo que acumulou. Ou até mesmo da base. E começa selando essa pele. Selo toda essa pele só no contorno, que eu não selo, tá? A pálpebra também é importante selar. Pele selada. Agora é hora de varrer todo esse pozinho. Agora pode passar um pouquinho em cima do contorno. Vou dar mais uma vida pra esse contorno agora. Vou usar o contorno marmorizado da Ruby Rose, na cor Light. Com o pincel chanfrado, eu passo bem em cima de onde eu fiz o contorno. Também sempre passo no nariz, pra dar uma corzinha. E passo aqui também. Olha que linda essa pele contornada, gente. De blush, vou usar o 050 da Balmy, que é um laranja lindo. Só tiro o excesso antes. E aplico bem no altinho da minha bochecha. Sempre volto com aquele pincel de pó e dou uma esfumada pra tirar essa marcação. Hoje eu vou usar esse iluminador da Petrizi, que é perfeito na cor Ivory. Gente, é um dourado. Maravilhoso. Eu pego com o pincel de esfumar mesmo e passo um dedinho acima de onde eu fiz o contorno. Uau! Coisa linda, gente! Coisa linda. Esse iluminador ficou uma coisa assim mais espelhada, que ficou... Perfeito, perfeito, gente. Vou pegar com o dedinho e passar aqui na pontinha do meu nariz. E aqui. Um pouquinho aqui também no meu cantinho interno. Pra garantir que essa pele vá durar agora, eu vou usar o Real Fix da Vizela. Sem miséria. Minha pele já tá quase 100% seca, então eu vou pegar um pouquinho mais do blush e vou aplicar aqui no meu nariz, ó. Pra sobrancelha agora, eu vou usar a lapiseira Hello Brow da Vizela, na cor 02. Ela já vem com esse pincelzinho assim, ó, pra pentear a sobrancelha. E vou passar só nas minhas falhas. Ela é exatamente no meu tom. Olha como fica natural. Lembrando que eu deixo a lista e o link pra vocês dos produtos que eu usar aqui no vídeo. Tá abaixo do vídeo, na descrição. Vou fazer uma sobrancelha bem natural mesmo, tá? Sobrancelha natural, prontíssima. Agora a remercolor que nunca pode faltar, essa é a da Max Love. Isso vai deixar minha sobrancelha mais natural ainda. Principalmente porque eu corrigi o mínimo dela, então os fios vão ficar mais visíveis, ó. Pra começar os olhos, eu vou pegar o contorno que eu usei com o pincel de esfumar. E vou fazer uma marcação bem simples aqui no meu côncavo. Vai na pálpebra também, não tem problema. É uma coisa bem assim, de qualquer jeito. E agora eu vou usar a paletinha que vocês mais amam, que é a da Belly Angel. Eu vou usar esse tom aqui do lado do preto, sempre tirando o excesso. E aí eu começo passando no meu côncavo e depois na minha pálpebra toda. Gente, aqui tá bem acinzentado, mas pra vocês verem ficou um pouco quente. Então vamos fazer o seguinte, vou pegar esse tom que é bem mais escuro e aplico mais um pouquinho, ó. Com o pincel menor eu vou pegar o primeiro tom que eu usei e passo bem rente a raiz dos meus cílios. Depois dou uma esfumada com o dedo mesmo. Com o pincel retinho eu vou usar a sombra preta pra fazer um delineado. Uma das coisas que eu amei nessa maquiagem é o delineado com sombra, gente. Que facilita muito a nossa vida. Tiro o excesso. E aí eu vou carimbar bem na raiz dos meus cílios com essa sombra preta. Até o inicio do meu olho. E aí eu faço um traço, ó. Eu continuo fazendo um traço e puxo o rabinho. Vou usar um lápis preto agora, esse é da Eudora, da linha Eudora Glam. E vou passar até o cantinho aqui do meu olho. Com o pincel pequenininho eu vou usar a sombra mais escura que eu usei também. E passo bem rente a raiz dos meus cílios pra juntar um pouco com esse lápis. Olha como que muda, gente. Só um pouquinho de sombra mais escura. Com o espelho sempre lá em cima pra gente pegar bem rente mesmo na raiz dos cílios. E vamos de Curvex pra curvar e alongar esses cílios bastante. Hoje eu vou usar a máscara de cílios da Petrize. Gente, essa máscara é perfeita. Ela tem um aplicador bem fininho, que eu amo porque eu consigo pegar bem lá na raiz dos meus cílios. E levar até o último comprimento. Na parte de baixo também não pode faltar. Tem uma coisa muito interessante dessa máscara que eu preciso falar. Olha só o tamanho do pincel. Ele vem até aqui assim, ó. Esse aplicador. E aí o olho fica bem mais alongado. Porque, olha só. Eu pego todos os cílios por completo e alonga o olho. Porque o pincel não é pequenininho pra eu passar aqui, depois aqui, depois aqui. Ele passa por completo até o final do olho e fica mais alongado. Tô chegando bem de pertinho pra vocês verem esses cílios. Uau, gente. Pra boca agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o lápis nude da Balne. Vou fazer um contorno normal. Tá vendo como que ele é mais rosado? Aí eu vou pegar o contorno da Visela e passar aqui, ó. Só pra dar uma misturada. E agora eu vou usar o Vinil Gloss da Balne. Que é perfeito. Além de ter ácido hialurônico, ele dá um brilho surreal. Make pronta, gente. E aí, o que vocês acharam dessa maquiagem? É uma maquiagem bem fácil de fazer. E você pode fazer pra qualquer ocasião que você precisar. Tem uma característica nessa maquiagem que eu tenho usado bastante, que eu não fiz aqui com vocês. Que é marcar as pintas do seu rosto. Ou fazer uma pinta fake mesmo, se você quiser. Você pode vir com a caneta delineadora. E só marcar onde você já tem uma pinta. Ou fazer também uma pinta nova. As gringas, principalmente, tem usado isso bastante. E fica lindo na maquiagem também. Então, se aventurem aí nessa maquiagem. Você pode colocar mais iluminador, se quiser. Mais contorno, blush. Vai ficar lindo. E eu quero muito saber o que vocês acharam dessa maquiagem. Desse tutorial. Se você vai reproduzir. Se for reproduzir, coloca o vídeo pra rodar. E vai fazendo junto comigo. Que assim você consegue, tá? Se você gostou, já aproveita pra deixar o seu like aqui pra mim. E não esquece de se inscrever no canal também. Que é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.